Fala pessoal, tudo beleza? Eu espero que sim Galera, respondendo a perguntas de inscritos Hoje vamos falar sobre midisides com plugins nativos do Reaper Então, se você gostou do tema de hoje, já peço pra você senta o dedo no like Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho E vamos para a aula de hoje Bom galera, é o seguinte, eu fiz aqui uma aula de midisides aqui no canal Usando o Reaper, só que com plugins que são pagos, não é plugins nativos E hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer com plugins nativos do Reaper Primeiro você vem aqui, entra nos seus plugins, cria uma nova track Eu criei, já renomeei ela como MS, midisides Vem aqui nessa aba JS E você digita assim, encoder Ele já achou o encoder Clica, adiciona Agora você vem aqui e coloca decoder Opa, decoder Olha lá, pronto Feito isso, você vem aqui novamente Você pode ir lá ou pegar aqui um da Cocos mesmo, do Reaper também Um equalizador Aí você vem e pega mais um equalizador Certo Encoder é abertura, decoder é saída O que que acontece? Aqui ó Ele vai tá 2 E 2 Aí aqui você também vem em encoder e faz o mesmo Você joga pra 1 Pronto Aqui você faz isso No Reaper Aí você escreve aqui Você vem em reiname E coloca aqui ó Mid No de baixo você coloca side Aí no side você vem aqui também Opa Na verdade é assim Você vem aqui no side Coloca o 2 selecionado Aí você vem no mid E você coloca o 1 selecionado Eu vou jogar o instrumental pra tocar dentro dele agora Opa Opa Push pan Coloca ele aqui ó No solo Vamos ouvir Um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode deixar aqui também. Você coloca pra somar aqui, ó. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sente o dedo no like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Ative o sininho pra sempre sair de novo esse vídeo chegar até você. Você que já é inscrito, um forte abraço. Tamo junto que Deus possa abençoar a vida de todos. Só em Jesus Cristo a salvação. Tchau, tchau. E até mais. E fui.